Olá, acompanhe agora o resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 10 de novembro, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. São eles, projeto de lei que considera de utilidade pública municipal a Academia de Ecoesporte. Projeto de resolução legislativa para adequar o regimento interno à implementação do novo sistema de votação eletrônica. E projeto de resolução legislativa que estabelece a data da última sessão plenária ordinária do ano de 2022 para a data de 22 de dezembro. Nessa sessão também aconteceu o retorno de Ellen Cabral ao Legislativo, santamariense. A suplente da bancada do PT assumiu a vereança em razão do afastamento do vereador Ricardo Blatz, que está em atestado médico. Já na sessão do dia 8 de novembro, os parlamentares aprovaram dois projetos. O primeiro denomina DME Circe Terezinha da Rocha, uma escola localizada na Rua C, no bairro Diácono João Luiz Pozobon. Já o segundo institui no âmbito do município de Santa Maria o evento Ney Day, que será comemorado no dia 15 de novembro. O projeto também inclui a data no calendário oficial de eventos do município. A Câmara de Vereadores realizou três audiências públicas no dia 9 de novembro. As reuniões tiveram o objetivo de debater com a sociedade três projetos de lei complementar do Executivo. A primeira audiência discutiu alterações na lei de uso e ocupação do solo, parcelamento, perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria. Já a segunda debateu alterações na lei que dispõe sobre o código de obras e edificações do município. E a terceira audiência pública debateu o projeto de lei complementar, que dispõe sobre as áreas de urbanização específica e o regramento dos condomínios residenciais rurais do município de Santa Maria. Vereadores e a população em geral têm até 25 de novembro para a apresentação de sugestões e emendas a cada um dos três projetos. No dia 10 de novembro, as comissões de educação e de políticas públicas promoveram reunião entre a MF Adelmo Simas Genro e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para tratar sobre o projeto de educação ambiental desenvolvido na escola sobre o acúmulo de lixo no entorno da instituição de ensino. Na oportunidade, Ivan Nazaroff, que representou a secretaria na reunião, afirmou que será feita uma visita técnica ao local para verificar alternativas legais ao problema. Também no dia 10, o Poder Legislativo de Santa Maria recebeu a presidente do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria, Fabiana Neves de Vargas, para debater a votação ou não do projeto de lei que autoriza a aquisição de imóvel para abrigar a sede administrativa do IPASP-SM. A matéria estava na pauta da sessão de 10 de novembro para ser votada e foi retirada de votação pelo líder do governo, vereador Divago Ribeiro. A Prefeitura de Santa Maria está realizando diversas reuniões públicas, para debater com os santamarienses um novo modelo de licitação do transporte público municipal. Confira as próximas datas. Dia 16 de novembro será no Auditório C, do prédio 18 da UFSM, às 7 horas da noite. No dia 17 de novembro, a reunião acontece na Escola Diácono João Luiz Pozobon, na Vila Maringá, no bairro Diácono João Luiz Pozobon, às 7 horas da noite. Já no dia 18, será na Escola Irmão Quintino, na Vila Caramelo, no bairro Juscelino Kubitschek, também às 7 da noite. E você pode acompanhar todas as notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria, através do nosso site, das nossas redes sociais e também por meio do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.